Fala rapaziada, tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola? Pessoal, eu gravo vídeo pro YouTube e eu não queria vir aqui gravar esse tipo de vídeo mas as perguntas elas estão sendo muito fortes, estão batendo muito em cima de mim então eu quero pedir, me desculpa me desculpa você que é do meu canal, com o que eu vou falar aqui me desculpa você que é pai de família que cria passarinho há muitos anos, me desculpa com o que eu vou falar aqui pessoal, me desculpa mesmo, me desculpa mas quando eu vi um vídeo falando disso aqui eu não fiquei tão espantado mas pela falta de posicionamento dos meus amigos youtubers que estão ficando sabonetando em cima do muro as perguntas do meu público estão sendo muito grandes em cima disso sobre roquidão, sobre o que a roquidão tem em comum com isso aqui e eu me lembrei de um manejo que eu fiz há 6 anos atrás que era lavar a gaiola, botar pra secar e depois fazer a aplicação borrifar a gaiola todinha e botar pra secar de novo um amigo do meu canal até me perguntou J.H. eu faço isso com o passarinho dentro eu falei, Deus me livre e agora tá tendo um vídeo aí do rapaz aí todo mundo mas o que não pode acontecer são barbaridades no nosso meio youtubers mostrando coisa que não tem nada a ver não tem nada a ver você aplicar isso aqui no passarinho você não é chamado de passarinheiro você é chamado, sabe de que? de saco de pipoca furado porque se você se encaminhar pra um veterinário ele vai tratar seu pássaro se você se encaminhar pra um amigo ele vai falar pra você de algum medicamento que vai fazer o diferencial o mais importante é isso aí isso aqui tem uma bula e tem que ser respeitado essa bula isso não vai curar o seu pássaro de roquidão por outro lado vai deixar ele estéreo e vai deixar ele também doente isso aqui pode tirar a vida do seu pássaro ponto final nunca em todo o meu tempo que eu crio pássaro eu tô no mundo desde 80 eu nunca usei isso aqui dentro da minha gaiola com pássaro dentro mas por outro lado usei esse pássaro usei esse esse inseticida sempre na lógica de tá tentando fazer o diferencial quando eu vi que o pessoal tava falando a respeito disso eu logo pensei vamos ver o resultado de tudo isso quem é que acredita nisso você vai fazer a aplicação disso no seu pássaro você é um tolo e quem faz a aplicação é tolo também agora imagina as autoridades competentes vendo um youtuber amostrando apontando isso aqui espero um pouquinho pra vocês verem eu não vou sabonetar vou dizer o meu ponto de vista não tenho nada com a vida do rapaz o rapaz tem a vida dele independente de qualquer coisa mas agora eu acredito que a gente tem que defender o que é verdade e o que é mentira está escrito assim produto com fórmula exclusiva a base de água indicado para proteger toda a família de mosquitos inclusive o mosquito da dengue zika vírus chikungunha pernilongos muriçoca caparanas moscas baratas aranhas e pulgas protege por 12 horas aonde está escrito passarinho aqui e ainda tem um tempo de proteção 12 horas protege a família de todos esses tipos de insetos que vocês viram aqui agite bem antes de usar o produto em várias direções deixe agir por 20 minutos ventile o cômodo e aplique também diariamente sobre os insetos mantenha pelo menos 30 centímetros de distância você acha que eu aplicando isso aqui dentro da gaiola deixando o passarinho preso lá dentro eu estou tendo eu estou respeitando a a a a diferença dos 30 centímetros precauções todo medicamento todo remédio tem uma bula e essa bula tem que ser respeitada você pode fazer do seu jeito mas tem as precauções conserve fora do alcance das crianças dos animais domésticos cuidado perigosa a ingestão inalação a absorvição pela pele armazenar o produto em local seco e arejado vou ler de novo para os senhores precauções concebe fora do alcance das crianças dos animais domésticos seu pássaro é o que? seu pássaro não é um animal doméstico? está escrito aqui longe das crianças e dos animais domésticos olha aí pessoal está escrito aqui na bula do medicamento eu tenho que concordar porque o youtube lá sabe fazer manejo eu não sou maluco cara eu não vou fazer aplicação de medicamento nenhum no meu pássaro eu sou da família eu sou da família eu vou preservar sem matar eu não vou matar você quer curar o seu pássaro de roquidão toma vergonha na cara rapaz evita que esse pássaro fique em batidas constantes evite que esse pássaro fique estressado com outros pássaros cantando dentro de casa aplique o medicamento correto vá ao veterinário é um especialista em pássaros porque tem um monte de veterinário por aí mais especialista em pássaros são poucos poucos pessoas são poucas as pessoas que são especialistas em pássaros aí mandar oferecer isso aqui pra curar roquidão pra curar isso pra curar aquilo faça isso não cara você tá destruindo a imagem que os youtubers construiu durante anos nós já somos uma chacota por aí nossas lives nossos vídeos já arrebentam sabe por que que vídeo igual a esse bomba na internet por causa que o povo fica rindo da palhaçada do passarinheiro tá pessoal é importante ó vamos lá é um registro histórico da bula do rótulo do manual do produto ó e previamente comunicados caso algum acidente aconteça as informações contidas pela bula e rótulo do manual que acompanha o produto devem ser considerados porém no caso de qualquer dúvida consulte sempre o serviço de atendimento tá na sua mão você vai oferecer só porque é a base de água você tá respeitando os 30 centímetros você tá aplicando medicamento ou inseticida em pernilongos em caparanas em moscas em chikungu em dengue o senhor está aplicando esse inseticida aonde nos pássaros Deus me livre se alguém ver esse vídeo e com mal intenção pensa bobagem porque quem ama os pássaros não sai criando por aí banalidade iguais a essas é duro saber que tem gente que tá fazendo isso e que vai fazer com que volte e retorne pra trás você quer um pássaro curado da roquidão vá procurar com especialista vá procurar com médico veterinário especialista se você não pode fazer uma consulta com ele tenta conversar com ele uma conversa extra curricular conversa com ele no meio da rua olha o doutor eu sei que o senhor é doutor veterinário eu queria uma dica pergunta pra ele no meio da rua se você puder na sua cidade se você não tem um especialista procura um amigo que pode dar um canto lindo vias aéreas pode dar um alax pode oferecer pro seu passarinho um nalit plus nalit baby ou nalit plus o r-trio pra ajudar um nalit plus seria melhor se pudesse dar pro seu passarinho um medicamento antibiótico o enrofleque que é um medicamento feito para pássaros agora me diz por que que isso aqui funciona o enrofleque o canto lindo o alax você tá entendendo? por que que tem que ser isso aqui? os outros não servem? os outros não funcionam? fica ligado eu só vim aqui dar meu parecer só meu parecer que eu não saboneto não filho eu não saboneto não quem fecha com esse errado é errado também passarinho não precisa disso passarinho precisa de você e se ele ficou rouco tem que tratar a rouquidão e se esse é o único caminho então a gente tem que soltar os passarinhos tudo e parar de criar porque aonde já se viu alguém sem qualquer controle fazer aplicação disso aqui só porque tá escrito que é a base de água ó vou ler de novo pra fechar tá escrito aqui ó tá escrito aqui ó conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos fecha a conta você que vai dizer pra mim o que que é você que vai dizer o caminho que você tem que escolher concorda ou não concorda? beijão ó esse é meu ponto de vista JH do pássaro de fibra origens hein o futuro chegou paciência é tudo aí ó